Havaianas da Itália. Aqui, tetracampeã. Mas tem também as da Alemanha, tricampeã mundial. Não é mole não. O Brasil é covardia, né? A França mandou bem em 98. O Uruguai levou duas. Tem história. Muito difícil. Qual a escolha? Ah, vai com a vermelhinha. Pra combinar com a camiseta. Olha que bonitinho. Pronto. Vambora! Não tem respeito nenhum, hein? Peraí, meu amor! Havaianas, Havaianas!